A Crianice é ajudada por uma amiga que morou lá nos procurados que eu achei que estava com o controle dos pênis da minha mãe e tomou parte de tudo. A Crianice... A Crianice é uma pessoa tão boa, tem um coração tão bom, uma alma pura, eu até fico contente por ela. É uma cura, mas deixou a gente limpa. Se você está contente por ela, por que está contra mim? Marcos, eu não vou contra ninguém. Não vem. Mas, Vim, vamos chamar. Não parece que você é bem inscrito no meu acesso, olha. Que pena que você não fez comida, disse Lênis. Mas amanhã eu faço almoço, Tumica, que... É, a Tumica agora vai pegando o teu pé, vai querer que você faça comida todo dia. E doce também. Comida e doce todo dia. Mas você está espantada, por que, Celeste? Você não sabia que você gostava de cozinhar? É, e assim, por que fazer esse receio da travesti para o meu irmão, para ver se ele largava da China? É, a mãe da China que me gira. Ó, é verdade, eu vinha todos os dias cozinhar, mas agora o nosso filho tem um prejuízo... Eu já disse que o meu filho tem um prejuízo. Vocês têm que escolher o nome de gente para essa criança. A gente vê isso depois, não tem? Eu vinha todos os dias cozinhar, mas agora o nosso filho dá muito trabalho, sabe? Não dá para ficar cozinhando todos os dias, mesmo que eu queira agradável com a minha filha, né, Celeste? Celeste, eu já disse mil vezes, que eu cuido do meu neto. É verdade, a minha mãe tem que morrer com criança. Ah, tem? Que ótimo. É, Celeste, tem uma coisa que eu preciso saber. Uma dessas propriedades todas aqui, que a Unice pegou, como você explicou, estava a minha fazenda? Estava. A fazenda agora é da sua Unice. O que é? Está sozinho, mas eu não toquei. Porém, porque comprar a fazenda daquela Unice vai ser muito mais fácil do que comprar a sua mãe. Eu não acredito que eu vou ter um prazer de hoje. É isso que aconteceu. A carinha segurou o jogo e deixou a gente sem tempo. Eu, que está continuando morando no meu quarto, ele está garulhão. E a sua mãe? Eu estou empregada daquela Unice. Eu estou empregada da minha mãe, Natália. Eu estou empregada da minha mãe. Eu estou empregada da minha mãe. A sua mãe, que sempre já foi para a Unice como catástrofe, a empregada dela. Ai, desculpa, mas eu preciso vir. Se você vir aqui para a rede de mim e da minha mãe, eu te penso, tá? Nós começamos a acabar. Não, não, espera. Você não vem aqui para a rede. É que... Já que a sua situação ficou tão difícil, eu queria te dizer uma coisa. Vamos dizer logo, porque o café está cheio e eu tenho que cuidar daquele tempo. Enquanto você não se recuperar, você não precisa empagar o aluguel nesse prédio, tá? O quê? Natália, eu não preciso pagar o aluguel e o café. É, eu também não preciso dar atenção da nossa filha por enquanto. Eu estou ganhando bem. Estou cada vez mais fazendo bolo para fora. Eu tenho salário no hotel, eu moro lá.